Hoje o dia tá corrido. Muita gente não conhece minha rotina, mas meu personalité sim. Lá eu escolho como eu quero ser atendida. No app, na agência ou WhatsApp com o gerente. No meu personalité eu ganho tempo. E se tem um luxo que a gente merece, é tempo. Pense nisso na hora de escolher o seu banco. Itaú Personalité, sempre em movimento. Tchau, tchau.